É a terceira noite que passo sem dormir. Meus olhos estão se fechando, mas o receio de não acordar pela manhã me mantém alerta. Eu vejo medo por toda parte, em cada rua, cada esquina e até mesmo nas casas que todos julgam perfeitas, com paredes pintadas e janelas trancadas. Em todos os lugares o medo está presente. Digo isso porque escuto os gritos, as discussões, os vasos caros se quebrando, o choro das crianças, a correria e então a batida da porta. É nesse momento que vocês passam por mim. Eu sempre sou sentado, vestido da mesma forma, com cabeça e olhos para baixo, me esforçando ao máximo para não ser visto. Faço isso por saber como sou tratado quando são nervosos. Sou xingado, olhado com desprezo, chutado. Tudo isso por eu ter tido a audácia de, por um momento de descuido, levantar a cabeça e olhar em seus olhos. Mas tudo bem, eu posso entender. Quem quer alguém como eu por perto? Alguém que traz miséria para seu bairro rico? Que suja sua calçada e estraga sua decoração impecável? Eu peço perdão. Não foi minha escolha viver assim. Eu nunca tive a intenção de ser notado. Fazer você ter de desviar seu caminho e mudar de direção apenas por eu estar por perto. Me desculpe. Amanhã não estarei mais por aqui. Estarei em outro lugar. Em qualquer lugar. É que eu não tenho casa. Oi, galera. Bom, hoje eu vim fazer resenha para vocês de palavras de rua. Eu sou, tipo, apaixonada por esse livro. Eu chorei tanto lendo ele. Tipo, eu fiquei muito mal. Vocês não têm noção. Ele foi escrito pelo Felipe Saraysa. E o próprio autor enviou. E ele é um lindo... Eu demorei até um pouco para passar resenha. Então me desculpe de coração. Não foi porque eu não gostei do seu livro. Porque eu sou assim, apaixonada. Gente do céu. Para o mundo. O livro vai contar a história do João, que é um morador de rua. E vai contar o dia a dia dele na rua, o que acontece com ele. E ao mesmo tempo os passos, o que fez ele chegar a esse ponto. E a história dele é muito triste. Ver tudo o que ele passa. Sabe, tipo, você vê um morador de rua na frente da sua casa e você trata mal? As pessoas geralmente não param para pensar no que o morador pensa. E esse livro conta tudo o que ele sente. Como é passar fome, passar frio. E tem uma parte desse livro que me marcou muito. Ele está indo para um abrigo. E tem uma mulher atrás dele. E eles estão conversando. Nossa, ela é um amorzinho. E aí eles batem um papo meio engraçado. Fazem umas piadas. Ele descobre que ela já foi para a Itália. E aí é quando a moça do abrigo aparece. E fala que só tem 20 vagas. E aí ela começa a contar as pessoas. E a vigésima vaga dele. E ele cede a vigésima vaga para ela. Porque ela precisava realmente disso. Mesmo que ele precisasse, ele dava um jeito. E ela não. E eu achei essa cena muito marcante. Eu até sublinhei uma frase. Eu poderia ter dormido no abrigo e não ter dado a vaga para aquela senhora. E não ter passado por nada disso. Quando se conhece o que é ruim, fazer o bem é necessário. Eu achei incrível. Eu... Sabe? Tipo... A gente tem tudo. Está dentro da nossa casa. E reclama de tudo. Sai da rua, trata uma pessoa que não tem nada mal. E trata pessoas até que tem mal. Tipo... A gente trata mal por diversão. Por brincadeira. Não para para pensar no que a pessoa acha. E aí esse livro foi tipo um tapa na minha cara. Porque é uma pessoa que não tinha nada. E escolheu ser gentil. E ajudar uma outra pessoa. E ai gente. Eu estou muito apaixonada por esse livro. Ele me fez enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Eu super recomendo ele para vocês. É um livro que realmente me marcou muito. É um livro que realmente me marcou muito. Eu vou dar cinco estrelas para ele. Porque... Ai... É uma leitura muito boa. É uma visão de mundo que eu nunca imaginava ter. E agora eu tenho. E isso me completou de uma forma. Eu vou deixar aqui embaixo como vocês fazem para comprar o livro. E eu super recomendo. Então leiam o livro. E muito obrigada pelo autor. Porque para mim a experiência foi fantástica. É isso. Tchau.